Opa! Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem uma novidade bem interessante. Amanhã, né, a gente vai tá recebendo aí a questão do evento chamar de volta. Eu já vou tá gravando esse vídeo hoje, ensinando vocês a como tá conseguindo aí. E ele é bem simples. Pra você tá conseguindo os prêmios, basta você fazer o amigo retornar. Você chama um amigo que tenha pelo menos 7 dias sem entrar no jogo, ou até uma conta antiga sua, uma conta secundária que você tá há mais de uma semana sem entrar, você chama pra voltar no jogo e faz essa conta logar. Eu também vou dar uma dica pra próximos eventos desses, pra tá ajudando vocês. Da próxima vez que for ter esse evento, você já tá preparado. Basta você criar algumas contas, contas secundárias, terciárias, criar algumas contas e deixá-las inativas. Pra quando chegar esse evento aí, você basta chamar elas de volta e conseguir aí completar o seu evento mais fácil e ter a maior chance de ganhar os diamantes que vêm na caixa especial. Pra esse evento não vai dar pra você tá criando, mas já vai dar pros próximos. E pra esse, você chama uma conta secundária e chama seus amigos que não tão jogando há muito tempo e você vai conseguir completar o evento. Tchau, tchau.